Hoje é dia do índio e quem melhor para falar sobre indígenas do que um indígena? Então com vocês, o Maurício Guarani. Bom, para nós indígenas e para mim que sou Guarani, hoje, dia 19 de abril, significa... é um dia importante para a gente. É um dia que a gente, mesmo que esse dia do dia 19, que é dia do índio, foi criado pelos brancos de Uruá, no caso, mas para nós é um dia que a gente vem fazendo como um dia importante no sentido de fazer uma reflexão com relação à vida do povo Guarani, a vida do povo indígena, de como ela está hoje, é inserida no meio dos não indígenas, querendo ou não, mesmo na invisibilidade, que não seja muito visibilizado o povo indígena no meio dos brancos, mas estamos ali juntos. Eu acho que desde que se formou o Brasil, a colonização aí, nós estamos aqui inseridos como povo indígena e como povo originário dessa terra. E nós, Guarani, esse dia para nós, hoje, por exemplo, significa muito, que é o dia de refletir sobre a nossa situação, como estamos vivendo nas nossas comunidades, nas nossas aldeias. E outra coisa importante que esse dia de reflexão é refletir mesmo como estamos sendo vistos pelo governo brasileiro. A gente vem, nos últimos tempos, aí vivendo os dias muito difíceis, porque o governo não reconhece os nossos direitos, mesmo estando na Constituição de 88, onde nós conseguimos, com muita luta e com muito suor, dos povos indígenas de todo o Brasil. E hoje a gente vê um retrocesso muito grande com relação aos direitos dos povos indígenas. E a cada dia que passa, a cada ano que passa, o direito indígena vai sendo cada vez mais atacado, sendo cada vez mais, os indígenas sendo discriminados, o preconceito contra indígenas é muito grande. E a nossa luta é pela garantia de nossos direitos de 88, onde reconheceu, de fato, o direito dos povos indígenas. E hoje a nossa luta é pela sobrevivência, pela reconquista de nossas terras que foram tiradas pelos brancos, pelos governantes que estiveram aí ao longo dessa colonização até hoje. E a nossa luta é para garantir o nosso direito. E esse dia do índio marca muito para a gente. Não é somente festa, mesmo porque hoje não é nem dia de feriado. Os brancos não veem como dia de feriado. Então, é um dia que é muito vago para os brancos, para quem não conhece a luta dos povos indígenas, mas para nós significa muito. É um dia de reflexão e um dia de pensar de como a gente continuar com a nossa luta amanhã, enfrentando essas demandas que existem com relação à demarcação de nossas terras. E possivelmente que os governos reconheçam, de fato, os direitos que a gente tem, garantidos por lei, pela Constituição do Brasil, e esperamos que o governo não retroceda mais os direitos nossos. O que nós queremos é viver dignamente como povo indígena, como guaraní. Então, é isso que nós queremos, vida digna. E a demarcação de terra indígena significa o bem viver do povo guaraní. Obrigado. E aí E aí